A CIDADE NO BRASIL 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 Fique atrás de mim. Fui atingida. Isso. Fique atrás de mim. Drone, explodiu o ar! Fora com o plano! Consegui a posição! É ótimo! Toma! Toma! Jove! Ponteiro, filho da puta! Jove! 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 Deixa comigo! Você bateu ponto com a gente aqui! Estou com munição! Lá em cima, Sairos! Lá em cima, Sairos! Lá em cima, Sairos! Tive debaixo! Há taman quezer! Lá em cima, Sairos! A Lá em cima, Sairos! Tome, solta o ato! Tua com plano! Protege a posição! Inemigo abatido! Inemigo eliminado! Inemigo eliminado! Júbis! I'm a sniper! I'm a sniper! I'm a sniper! I'm a sniper! Contente! Sai! Show! Abrindo o caminho! Não está tanto com a gente aqui! Com munição! Atenção! Atenção! Lá em cima! Saiam! Arme frisca! Atenção! 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 Escudo ativado! Escudo ativado! Preciso recarregar! Preciso recarregar! kleine fake Atenção! Salve-me! Quanto tempo essa porra de árvore ainda vai aguentar? Certo! Novo polvo! Atira nas raízes! Tô indo! Tá funcionando! Continua atirando! Fica atrás de mim! É vencer! Tô mais um polvo! Isso! Isso! Cuidado, árvore! Pega aí! Anda, anda, anda! E a gente conseguiu! Isso sim é ter sorte! Ah, tudo é uma piada pra você! Sobrevivendo por um tris, dependendo da sua sorte! Você não sabe trabalhar em equipe mesmo! Agora é melhor! Chega! Carrier, lá na frente! E a gente conseguiu! Ha-ha-ha! Isso sim é ter sorte! Ah, tudo é uma piada pra você! Sobrevivendo por um tris, dependendo da sua sorte! Você não sabe trabalhar em equipe mesmo! Olha, velhote! E a gente conseguiu! Ha-ha-ha! Isso sim é ter sorte! Ah, tudo é uma piada pra você! Sobrevivendo por um tris, dependendo da sua sorte! E a gente conseguiu! Isso sim é ter sorte! Olha, velhote! Eu tô caro... Chega! Carrier, lá na frente! E a gente conseguiu! Ha-ha-ha! Isso sim é ter sorte! Ah, tudo é uma piada pra você! Sobrevivendo por um tris, dependendo da sua sorte! Você não sabe trabalhar em equipe mesmo! E a gente conseguiu! Ha-ha-ha! E a gente conseguiu! Isso sim é ter sorte! Ah, tudo é uma piada pra você! Sobrevivendo por um tris, dependendo da sua sorte! Você não sabe trabalhar em equipe mesmo! E a gente conseguiu! Isso sim é ter sorte! Ah, tudo é uma piada pra você. Sobrevivendo por um tris, dependendo da sua sorte. Você! E a gente conseguiu! Isso sim é ter sorte! Ah, tudo é uma piada pra você. Sobrevivendo por um tris, dependendo da sua sorte. Você não sabe trabalhar em equipe mesmo. Olha melhor, o pouco cabe... Chega! Carrier, lá na frente! E a gente conseguiu! Isso sim é ter sorte! Ah, tudo é uma piada pra você. Sobrevivendo por um tris, dependendo da sua sorte. Você não sabe trabalhar em equipe mesmo. Olha, velhote, eu tô ca... Chega! Carrier, lá na frente! E a gente conseguiu! Isso sim é ter sorte! Ah, tudo é uma piada pra você. Sobrevivendo por um tris, dependendo da sua sorte. Você não sabe trabalhar em equipe mesmo. Olha, velhote, eu tô ca... Chega! Carrier, lá na frente! Acho que cheguei bem na hora, hein, camaradas? Eu não comemorando em equipe mesmo. Eu não comemorando em equipe espármico. Sua carona tem um destino inesperado. É hora do tudo ou nada pra vocês três. Isso quer dizer... A gente tá pronto, Dark. Traz essa coisa o mais perto do que der. Tô chegando. Se prepara! Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Bom, então é hora de voltar pra Galangue. Viagem de primeira classe com uma bela vista. É, e que bom que eu fiz isso. Porque senão a gente ia morrer por nada. Essa não era a missão. Foi decisão sua. Bom, acho que todos nós concordamos que a missão fracassou. Não se a gente achou dados novos. Alguma coisa? Drones, juves. A gente fritou, né? Mais um suor me maior. Aí a gente não deu conta. Você não tem algo mais forte? E que tal uma coisa que afunde a ilha toda? Ou umas latas daquele ácido demoníaco que matou todos os desgraçados lá na praia. Caramba. Talvez essa seja uma boa ideia. Não, era uma piada. Olha, mesmo que isso funcionasse, tem um problema. Não sabemos o que foi responsável pelo ataque, nem onde encontrar. Wailihi, minha avó me contava histórias do povo dela, que todos os jovens viajavam pelo oceano para encarar um Deus. Era um ritual de passagem. Se alguém sabe alguma coisa sobre o que vimos na praia, é o pessoal da minha avó. Bom, então vai. Faça contato. Veja o que descobrem. Hannah, prepare-se para atuar em campo. Vá até lá e faça as perguntas certas. Deixa comigo. Vamos lá, Scorpion. Bem-vindos ao Wailihi, Scorpion. Assim que vocês descerem, vou procurar um lugar por perto. Chega desses resgates de última hora. Eu concordo, Taki. Não tem lava nessa ilha. Já gostei. Beleza. Vamos ver o que a gente descobre com os nativos. Qual é o plano com a toxina, Han? Se a gente conseguir um pouco desse ácido do pesadelo, da coisa que atacou o Suorme em Fahano, podemos combinar com a toxina de Nova Esperança. Espero que alguém daqui possa nos dizer exatamente o que é esse ácido e como consegui ele. Ainda temos que achar um jeito de chegar ao núcleo. É. Estou trabalhando numa solução para isso também. Tem algum outro objetivo que eu não estou sabendo? Curtir a paisagem, parceiro. É assim que a equipe Scorpion faz as coisas. Ah, tá. Eu gostaria de falar com alguém. É por isso que eu vim. Minha mãe sempre falou que eu sou um bom ouvinte. Aham. O tempo não está a nosso favor, Scorpion. É melhor a gente voltar ao trabalho e achar alguém que saiba algo sobre a criatura. Beleza. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.